Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu quero compartilhar com vocês o microfone de lapela para celular Boia é uma das marcas mais conhecidas aí pela qualidade e custo-benefício que é excelente, beleza? Esse modelo aqui é o BYM1, é o mais conhecido de todos, tá joia? Vou deixar o link dele na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o seu, beleza? E fique até no final do vídeo porque eu vou estar colocando o áudio original do microfone de lapela Boia para você ver a diferença, beleza? No momento aqui eu estou filmando com o microfone do celular aí, então não tem microfone nenhum, tá? E eu vou colocar este microfone para você ver aí a diferença entre o microfone normal do celular e o microfone de lapela Boia BYM1, beleza? Quais são os pontos positivos deste microfone aqui? O primeiro ponto positivo que eu encontrei neste microfone é o tamanho do cabo dele, por quê? Esses microfones comuns aqui, o cabo é muito curtinho, então você fica totalmente limitado quando você vai fazer aí as suas gravações, beleza? Esse aqui no caso é P3, mas você encontra aí no mercado também vários microfones lapela P2 O que você tem que fazer quando o seu microfone de lapela é P2? Você tem que utilizar este adaptador aqui P2 para P3 Por quê? Porque o seu celular e smartphone aí só aceita P3 Se você quiser utilizar algum microfone, qualquer microfone que seja você vai ter que utilizar um microfone P3 ou se o seu microfone for P2 você terá que utilizar este adaptador aqui, beleza? Em relação a perder qualidade do áudio Se o seu microfone for P2 com este adaptador, não perde qualidade nenhuma, beleza? Isso é apenas um adaptador que vai transferir a mesma qualidade do seu microfone se ele for P3 ou P2, beleza? Então em relação a isso aí, você pode ficar tranquilo Mas o ponto negativo de ter um microfone P2 porque você vai ter que utilizar mais um acessório Então é uma coisa que acaba desgastando e dando um desânimo, beleza? Então eu não indico comprar microfone de lapela P2 justamente por isso porque você vai ter que utilizar este adaptador aqui Este microfone aqui é P3 só que o cabo dele é muito curto em relação a qualidade de áudio Este aqui para o boia é totalmente diferente, beleza? Eu fiz o teste nesses dois microfones aqui Este microfone aqui vem nesta caixinha aqui mas no mercado tem vários modelos tipo este Tem alguns que nem caixinha tem, tá joia? A qualidade dele muitas das vezes é inferior ao do próprio microfone do celular, beleza? Então se você for utilizar algum microfone lapela normal desses baratinhos para ser bem sincero, eu prefiro o áudio do próprio celular, beleza? Mas em relação a este microfone da boia aqui o áudio dele é totalmente superior ao áudio comum do microfone do celular quando você for utilizar sem microfone nenhum Então este aqui eu indico de olho fechado porque além de ter um custo-benefício excelente ele tem várias qualidades Uma qualidade que eu achei excepcional neste microfone da boia é que ele tem 6 metros de cabo ou seja, em relação a limitação aí você pode esquecer você está num lugar, o seu celular pode estar 6 metros de distância gravando o vídeo porque o cabo dele é muito grande mesmo, beleza? Outro ponto positivo que eu achei demais aqui neste microfone de lapela da boia é que ele dá para utilizar tanto no celular, smartphone ou também na câmera eu vou mostrar para vocês, ele vem com a base que dá para você posicionar se você for utilizar no smartphone ou se você for utilizar direto numa câmera profissional, beleza? Então tem esse ponto positivo Um ponto negativo que eu encontrei é em relação à bateria Por quê? Para você utilizar o seu microfone tem que utilizar uma bateria Esses comuns aqui já não tem que utilizar nada você encaixou no seu celular e já está funcionando Esse aqui você tem que começar a observar quando o áudio vai ficando ruim é hora de trocar a bateria dele, beleza? Vamos lá, vou abrir para vocês aqui Lembrando que o link está na descrição do vídeo caso você quiser adquirir o seu microfone de lapela da boia modelo BYM1, beleza? Olha só, a caixinha dele é muito bonitinha Ele vem também com este adaptador P10 aqui É um acessório caso você queira utilizar ele em alguma caixa de som P10, beleza? Então você coloca aqui o seu microfone que vem com a entrada P3 neste adaptador P10 aqui e dá para você fazer a utilização dele também Olha só que bacana Esse aqui é o adaptador P10, tranquilo? Vou abrir ele aqui para vocês verem a bolsa dele, que bacana que é, galera Olha só que bolsa bacana para você poder fazer o transporte do seu microfone sem correr o risco de danificar ele Por quê? Porque normalmente esses microfones de lapela aqui é muito sensível Então é bom você transportar ele com algum acessório tipo essa bolsinha aqui justamente por isso para não ficar batendo ou esbarrando em qualquer lugar que acaba danificando o seu microfone aí Ele vem com manual de instruções também Vem em inglês e japonês ou seja, para mim não vale muita coisa porque eu não entendo nenhum dos dois Mas o mais importante eu vou mostrar agora para vocês Olha que microfone top de linha, galera Ele vem com essa fita aqui para você poder manter o cabo dele bem justinho, bem apertado Beleza? Questão de organização Vem com a marca dele aqui, tudo certinho Dá aí para você ver que o microfone é de excelente qualidade Quando as coisas vêm nos mínimos detalhes assim você pode ter certeza que o produto é de qualidade Beleza? Olha só, vou abrir para vocês aqui Vou mostrar para vocês a base dele Olha só, como eu tinha dito Aqui dá para você posicionar Está aqui smartphone ou câmera Então se você for utilizar no seu celular você coloca esse botão para baixo Se você for utilizar na sua câmera profissional você coloca para cima, beleza? Tem que ficar atento a isso Se você perceber que o seu áudio está ficando fraco você vai abrir aqui e a sua bateria fica na parte interna aqui Então você faz a troca dessa bateria Muitas pessoas ficam com receio de adquirir esse microfone e não encontrar a bateria Essa bateria é muito simples você encontrar ela Em farmácia, camelô, loja de eletrônico você encontra com muita facilidade Então em relação a isso aí você pode ficar muito tranquilo O microfone também vem com essa presilha Dá para você tirar essa presilha aqui para você fazer o posicionamento do lado esquerdo ou direito Aí vai da sua utilização aí, beleza? Mas essa parte aqui, ela solta do microfone Isso aqui é só encaixada Aí vem com a proteção aqui Da espuminha para evitar de estourar o seu áudio no momento que você for utilizar Eu li o manual de instruções aqui e eles indicam que o microfone tem que ficar em uma distância de 15 a 25 centímetros da sua fala, beleza? Então quando você for posicionar o seu microfone Porque se você colocar muito próximo da sua voz, normalmente fica estourado o seu áudio Aí acaba perdendo a qualidade dele, beleza? Então vamos lá galera Vou colocar o microfone aí no celular Para vocês verem a diferença que dá entre o microfone normal do celular e o microfone lapela da boia, beleza? Vou posicionar ele aqui na minha blusa Outro cuidado que você tem que tomar em relação a ficar esbarrando Por quê? Vamos supor que você grava um vídeo de uma hora lá com o seu microfone bonitinho, bateria bacana Ele está fixado no seu celular certinho Mas se você colocar em uma posição que fique esbarrando na sua camisa Ou para mulheres aí no caso Coloca o cabelo pertinho do microfone Corre o risco do seu áudio ficar ruim em algumas determinadas etapas do seu vídeo, beleza? Então é muito válido essa dica Para você deixar ele em algum local que não fique esbarrando ou mexendo muito Para não correr o risco aí de danificar o seu áudio, tá joia? Então vamos lá galera Vou colocar o microfone lapela no celular E você vai ver a diferença aí entre o áudio do celular direto do microfone E o áudio desse microfone da boia, beleza? Lembrando que como eu tinha dito O conector desse microfone é P3 Então dá para você utilizar direto aí no seu celular Não vai precisar desse adaptador aqui Esse adaptador aqui você vai utilizar só quando o seu microfone for P2, beleza? Se o seu microfone for P3 Pode colocar ele direto no seu celular Que não vai ter problema nenhum Ele já vai conseguir captar o áudio aí do seu microfone, beleza? Então galera, já estou com o microfone funcionando aqui do celular, tá? Tenho certeza que vocês estão vendo aí uma diferença enorme Entre o áudio comum do microfone do celular E o áudio desse microfone lapela da boia, beleza? Como eu tinha dito É necessário aqui mais ou menos um palmo à distância Que é cerca de 15 a 25 centímetros Para não ficar estourado aí a sua voz O áudio que você estiver gravando, beleza? Olha só, como eu tinha dito Você tem que tomar cuidado em relação a ficar esbarrando Vou fazer um teste para vocês verem aqui, ó Ei, teste, ei, teste, teste Som, ei, teste, ei, teste Você tem que ficar atento a isso Para não correr o risco de você perder o áudio aí, beleza? Posicionou o seu microfone Colocou no celular Está funcionando perfeitamente Lembrando que se o áudio começar a perder qualidade Você tem que ficar atento na bateria Você tem que trocar essa bateria Quando o seu áudio começar a perder qualidade, beleza? Muitas pessoas perguntam quanto tempo dura a bateria Não dá para ter uma média exata Simplesmente porque tem pessoas que utilizam muito microfone E tem pessoas que utilizam raramente o microfone Então vai depender muito aí da sua utilização, beleza? Mas este microfone aqui no caso Já utilizei ele para vários vídeos E até hoje eu não precisei fazer a troca dessa bateria Então é isso, galera Espero ter ajudado vocês aí a tirar essa dúvida Se você tiver alguma dúvida aí Deixe embaixo nos comentários Que eu terei total satisfação em responder vocês, beleza? Lembrando que o link estará na descrição do vídeo Caso você queira adquirir o seu microfone da Boia E no mais eu peço que dê o like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative as notificações Porque você vai ajudar muito o crescimento do meu canal, beleza? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui até agora Muito obrigado Qualquer dúvida estarei sempre à disposição Muito obrigado a todos vocês E até o próximo vídeo Valeu!